E aí galera, mais um aqui fazendo vídeo. Galerinha, hoje nós vamos falar de uma raça, né? Uma raça muito boa, né? Nós estamos aqui no criatório, nós assistimos muito mais quando o nosso criatório é lá em Osasco, né? Hoje o cameraman é o Arthur. Fala aí, Arthur! Sim, gente, eu sou o cameraman. Arthur tá gravando aí, nós vamos falar da sedosa do Japão, galera. Uma raça muito boa de se criar, né? Uma raça top, muito boa de se criar. Uma raça que ela choca os ovos. Uma raça muito boa. Vocês acompanham o vídeo até o final, galerinha, pra vocês verem que raça é essa, né? Vocês que conhecem a sedosa do Japão, é uma raça muito boa, nós gostamos aqui no criatório. Fácil de se criar. Ele tá ali um galinho, ó, se filma lá comigo, hein? Um galinho aí, ó, galinho de sedoso do Japão. Muito boa de se criar, né? Uma raça muito top. Galera, eu vou falar aqui, né, curiosidades dos pessoal que assistem nossos vídeos, né? Porque fala que nós misturamos, estamos misturando, né? Tem até um galo polaco aqui, ó, caipirão, pesadão. Nós temos galinha brama. Temos aqui, nós temos, ó, outro galo brama. Nós temos patos, hein? Tudo misturando. Por que nós estamos misturando a raça, galera? Não é porque nós queremos, tipo assim, nós queremos tudo junto, né? Tem outro galo ali, ó, ele tá meio mancando, deve ter brigado com o outro, ocorreu batendo alguma coisa. Porque nós só estamos com esse recinto aqui, ó, nós esqueci galinheiro aqui, ó, por enquanto, né? Depois nós vamos fazer ali, ó, aquela parte ali, ó, né, galera? Nós vamos fazer pro aquático, né? Ontem é essa proteção de mandioca todinha, nós vamos fazer pra criação dos aquáticos, né? Até porque nós colher toda essa mandioca, né? Tirar tudo daí. Nós vamos criar ganhos, vamos criar os pacos, vamos criar tudo lá. E nós vamos fazer outras divisórias, né, pra separar essas raças, né? Essas raças, nós vamos separar raça por raça, igual nós tínhamos lá em Osasco, né? Que eu acompanho nossos vídeos, sabe? Que nós tínhamos um abaiá pra cada um, né? Cada um deles, né? Por que, né? Não é bom, né? Tipo, deixar tudo misturado, galerinha. Não é que um galo desse tamanho consegue pegar uma galinha sedosa, consegue pegar uma galinha... Uma garnisé, né? Uma garnisé pequena, não consegue pegar, né? Porque é muito grande, né? Mas fica difícil, galera. Na hora de pôr os ovos, né? Eles misturam tudo, né? Igual aqui, ó. A pata tá chocando. Olha, a pata tá chocando ali, ó. Olha lá. Onde a pata tá chocando, ela tem dois ovos de garnisé, né? Ali, eles tavam chocando ali. Então, o problema é esse, que eles misturam demais, né? Na hora de pôr os ovos, eles fazem aquela mistura, né? E fica difícil, né, galerinha? Fica difícil porque tira tudo, né? A pata choca o ovo de galinha, a galinha choca o ovo de pato, e fica complicado. Nós vamos dar uma separada, né? Vamos separar todos eles, né? Mas cada um na sua baia, né? Por enquanto tá tudo assim, galera. Porque nós estamos reformando aqui o sítio, né? Por enquanto eles estão todos assim, mas nós estamos dando uma reformada, né? E vamos ajeitar tudo. Quem acompanha o nosso canal aí sabe que nós estamos em reforma aqui, né? Por enquanto nós estamos em reforma. Fizemos esse viveiro aqui, ó. Esse viveiro, ó. Alambrama aqui, ó. 40 metros quadrados, né? Pra ficar todas as árvores aqui juntas, né? Por enquanto, né? Aí depois nós vamos separar cada raça no seu indivíduo lugar, né? Cada um certinho. Galinha, nós temos aqui, ó. Esse galo sedoso, né? O galo sedoso do Japão, ó. O galo sedoso do Japão, galera, há pra vocês verem a raça dele, né? Pra vocês saberem que é um galo legítimo, ó. Ele não pode ter crista serra, a crista dele tem que ser assim, a crista bola. Crista preta não pode ser vermelha. Tem que ter cinco dedos. Olha, cinco dedos. Sim, gente, ele é muito diferente. Tem que ter cinco dedos. A penuja é sempre assim, boa, ó. Pompona na cauda. Ó, não pode ter muita pena. Ó, a barbelinha. Aqui a cristinha meio azulzinha, azulada aqui, ó. Essas são as características, são as características do sedoso do Japão, galera. Não pode ter crista serra. Não compre com crista serra, crista vermelha. Ele tá um pouco molhado, porque ele tá aqui no barro, andando no barro, ó. Muito top, ó. Gente, hoje não vai passar 30 dias aqui, vai ser muito bom pra gravar vídeo. Nós vamos passar 30 dias aqui no sítio, galera, porque nós estamos de férias, né? E nós vamos gravar vídeo pra vocês direto aqui, ó. Nós estamos falando dessa raça que é o sedoso do Japão, galera. A raça, né, que gente cria, galera. Tem gente que cria como um animal doméstico, né? Tem gente que cria como um animal doméstico, né? O sedoso do Japão. É uma raça muito boa pra se criar. Tem gente que cria como um animal doméstico, né? É... E é muito boa, né, o C12 do Japão, galera? Pode criar que é uma raça super top, né? Seja que ele é um animal doméstico, é... É uma raça mansa, não é uma raça brava. Igual, tem lugar de dizer, é Sebrat, é uma raça muito agressiva, né? Ele não é uma raça mansinha, é uma raça calma, boa de se criar. Gente, mas o mais bravo, o Sebrat, é o Prata. É, o Sebrat, Prata, não sei se você bate Prata aqui, galera, que vive atacando aqui, né, Arthur? Olha o Arthurzão aí, fala aí, Arthur. Oi, gente, gente, inscreve no canal pra ficar legal também, e dá o like, tá, gente? Ajuda a nós chegar a 6 mil inscritos. E, gente, e o Sebrat, o... O dourado não é bravo, mas o Prata é muito. É isso aí, galera. Amanhã nós estamos indo para outro sítio lá, galera. Tem uma piscina lá, aniversário da nossa prima, e o Arthur vai estar lá, Arthur vai querer gravar um vídeo. Sim, gente, de data vai gravar. É isso aí, galerinha. Galera, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final. Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente. Fique com Deus. Tchau, tchau!